Diariamente somos bombardeados com uma quantidade enorme de notícias ruins. Mas você sabe que as pessoas do bem são a maioria. Estamos aqui para falar do lado bom da vida das pessoas que contribuem para a PAI e assistem mais de 70 mil pessoas por dia. São seres humanos que têm como propósito ajudar a vida do próximo e defender a inclusão. O mais legal é que eu e você podemos ser multiplicadores do bem. E fazer a diferença na vida dessas pessoas e de milhares que esperam pelo atendimento. Faça como nós, contribui com a PAI da sua cidade e seja o multiplicador do bem você também.